Sou profundamente agradecido a comentários maravilhosos que vocês fazem aqui, tanto no Café Profético quanto no Bilhete Profético. São comentários muito significativos pelo conteúdo e pela demonstração de que vocês que comentam assistem cada vídeo até o fim. Isso é muito bom, vocês não imaginam como isso estimula quem trabalha e quem produz aqui essas reflexões para nos ajudar a entender, enxergar melhor esta realidade tão complexa e tão obscura. E já aproveito para pedir que vocês se inscrevam aqui, continuem se inscrevendo, dando likes, ativando o sininho, sempre há novidades diárias. E compartilhando os vídeos. Isso é muito importante. Sabe essa história do seu Antônio Palotti, ex-militante da morta, da falecida Ali Belu, grupo anarquista, como se diz no jargão político, porra louca. E depois, filiado e militante do PT, chegou a ser ministro algumas vezes do presidente Lula, da presidenta Dilma, pisou na bola algumas vezes. Depois, para tentar atingir Lula e Dilma, principalmente Lula, o Sérgio Moro abocanhou o seu Antônio Palotti, que é de formação médico, mas é muito rico, e tentou abocanhar um comparsa de sua categoria econômica e social, nessa chamada classe média, e usou, abusando do bobo da corte, como traidor da república. Então, o seu Antônio Palotti nos faz pensar em alguns tipos de traidores, entre os vários, ele, inclusive. Há, por exemplo, Michel Temer, que é um traidor da pátria, um cínico, um descarado, que tramou descaradamente ali, debaixo do nariz da presidenta Dilma, dos ministros mais próximos da presidenta, envolvendo, inclusive, chefes militares, também traidores, canalhas que sujaram as fardas pagas pelo povo brasileiro, desonraram os soldos muito bem pagos pelo povo brasileiro e todo o luxo que eles adquirem em cima do lombo dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Michel Temer é um dos piores traidores da pátria, que pensa só no seu grupo, que pensa só nas vantagens, que pensa só em perpetuar o seu nome como presidente, mesmo que seja aquilo pura fachada, sem se importar com os mares que ajudou a fazer no Brasil. E não vem dizer que ele não sabia, ele sabia, ele é pilantra mesmo. Então, Michel Temer é um tipo de traidor da pátria, que mereceria ser apedrejado na rua se houvesse um regime modelo Oriente Médio, que é um traidor, um ladrão, tem suas mãos cortadas e, ao persistir no erro, é apedrejado na rua. Michel Temer mereceria tudo isso, mas nós estamos em uma cultura judaico-cristã, que tudo perdoa, tudo passa. E o malandro continua solto, manejando, inclusive, para eleger presidente da Câmara dos Deputados. E há tipos como o senhor Antônio Palotti, que tem, que se enraizou ganhando credibilidade num setor amplo da esquerda brasileira, com facilidade para falar, com uma verboragia assim, solta, com uma simpatia, com carisma. Foi envolvendo o setor econômico da classe dele, chamada classe média, que na verdade não existe, e foi engareando simpatia, foi se capilarizando por dentro das instituições e, quando se viu, ele deu golpe no momento mais difícil da pátria brasileira. E o que que fez o senhor Antônio Palotti? O senhor Antônio Palotti foi preso pelo comparsa, pelo vagabundo, pelo marginal Sérgio Moro, que abdicou do seu cargo de marreco de Maringá para virar rato da pátria. Então, esse rato traidor, Sérgio Moro, abocanhou o Antônio Palotti, muito próximo ideologicamente dele, politicamente dele, dos interesses de classe dele, e junto com o Antônio Palotti montou acusações contra o ex-presidente Lula, com Guido Mantega, o pessoal diz que é Mantega, mas o correto parece-me que em italiano é Mantega, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, lá antes presidente do BNDES, e caluniou Guido Mantega, que teve enormes prejuízos, inclusive emocionais, com a própria esposa, extremamente grave, não tem seu termo, mas parece que ele até faleceu, a família toda foi tremendamente abandonada pela traição desse marginal, desse indecente Antônio Palotti. E a traição dele foi não crescendo, porque o tal depoimento que ele deu para o ratão Sérgio Moro foi todo montado com informações de jornais. O jornal Globo estava todo colado no processo, Revista Veja, Revista Época, toda matéria de jornalões, das revistas da rede cruzada Globo, e também da mídia colonizada e dominante. Está tudo lá no processo. 23 documentos fartos com colagens de jornais e com pesquisa na internet sobre o que se dizia contra Lula e tal, colou tudo como se fosse depoimento dele. Sem sequer mencionar que eram de jornalistas, jornais mentirosos, jornalistas mentirosos, e que não foram chamados a juízos. Quem emprestava o depoimento era ele, o rato camandongo de esgoto Sérgio Moro, traidor da pátria, igual a ele, pior que ele, montou o depoimento. E a coisa chegou a tal ponto que a própria Polícia Federal, em quem eu não confio cegamente, eu mesmo fui perseguido durante a ditadura militar, pela Polícia Federal, que está aí, a própria Polícia Federal chegou ao ponto de não encontrar nada, nada que comprovasse os tais depoimentos do traidor Antônio Palotti. Mas nessas alturas, ele já tinha, em 2018, colaborado para prisão do ex-presidente Lula, e foi para isso que ele deu o depoimento. O ratão Sérgio Moro ousou para isso, para prender Lula, para dar notícias em plantão da Globo, com os depoimentos desse traidor, para prender Lula. E aí o que aconteceu? Ajudaram a mergulhar, depois de um golpe em 2016, derrubando a presidenta Dilma, quando Lula poderia ser eleito presidente do Brasil, para nos ajudar nessa travessia, de uma tremenda crise econômica internacional, com essa crise pandêmica, essa crise sanitária, que nos custa, nesse momento, 200 mil mortes, 8 milhões de contaminados. Lula podia estar à frente disso, evitando tanta coisa neste país. Mas graças à colaboração do traidor Antônio Palotti, Lula foi preso. A família de Guido Mandelga se abateu profundamente. Ele chegou a ser preso no hospital, enquanto cuidava da mulher que fazia cirurgia de câncer. Então nós precisamos parar um pouco para pensar no significado dos traidores. O traidor que é capaz de trair um amigo por ciúme, por inveja, por medo, por covardia. E nunca pensar na pátria. Nunca pensar na soberania do povo brasileiro. Nunca se interessar por tudo que foi acumulado em favor do povo. Não pense em si. Acolhe as pressões de seus familiares e atende a sua corriola, o seu rebanhozinho e o Brasil que se lasque. É isso que os traidores fazem. E é esse que é o exemplo que a gente precisa registrar dos traidores. Eu sei o que é isso, porque tem pessoas que inclusive até hoje pegam coisas que elas ouviram falar que talvez fossem, talvez não fossem, e passam para outras pessoas caluniando a gente, tentando degradar a moralidade da gente, para tentar rebaixar a energia da gente, para tentar tirar a gente de circulação quando a gente luta em favor da pátria. Os traidores são um mal. É por isso que em alguns países, em alguns regimes bem mais avançados, esse tipo de gente não sobrevive. São aprisionados para sempre. e até são fuzilados, porque são perniciosos à sociedade, são perniciosos à pátria. Eu não estou sugerindo isso porque eu não tenho esse poder. Não posso nem pensar nisso. Mas eu posso pensar que um traidor desse porte faz o que fez com o Brasil. Por detrás disso tudo, o sujeito que fez medicina participa do genocídio de 200 mil pessoas no Brasil, cujas vezes foram perdidas. Ele está no meio disso tudo. Ele está no meio dos 8 milhões de contaminados que crescerão a lista dos mortos no nosso país. Ele está no meio. É um dos causadores. Então nós precisamos pensar muito bem, muito bem no que nós falamos, no que nós pensamos. Pensar muito bem nas outras pessoas que se envolvem. Pensar muito bem na nossa pátria. Pensar muito bem em que faz o que pelo Brasil. E não é ele que fazia, mas Lula. Não é ele que fazia, mas Dilma. Não é ele que fazia, mas João Vacari, que foi preso, foi injustiçado, foi caluniado. Tudo o que disseram que ele disse, ele não disse, tudo o que disseram contra ele, não era verdade. e João Vacari foi condenado a duras penas, mas não abriu a boca para trair ninguém. Conversei aqui, aqui no Chimarrão Profético, está aqui no canal, com Delubio Soares, professor Delubio Soares, que aliás aqui é de Goiás, Móis São Paulo. Ele contou o quanto ele foi perseguido e perdeu tudo, mas não traiu a sua pátria. Teve dignidade e honradez para se manter absolutamente fiel à pátria, fiel aos seus amigos, Lula, Dilma, ao seu partido PT. Quem é comprometido com a pátria não atrai, mesmo que a morte se avizim, mesmo que a morte ameace. Como é o caso, por exemplo, quando Fulgêncio Batista, sabendo que Fidel Castro comandava o povo e que ia tomar o poder, ele mandou prender os familiares de Fidel Castro. prendeu a irmã, prendeu a mãe, prendeu o irmão e longe para pressionar a irmã e dizer onde estava Fidel. Trouxeram um olho do irmão e disseram está aqui, se não entregar, nós trazemos o outro olho. Ela respondeu, ele é um patriota, ele enxerga com a alma e ele não se importará de entregar o outro olho em favor da sua pátria. Arrancaram o outro olho e trouxeram para ela. E ele se manteve firme, ele se manteve leal, se manteve patriota, se manteve herói e não buscando heroísmo, se manteve um mártir não buscando martírio, mas buscando a sua pátria. até que o matarem, arrastarem o seu cadáver e jogarem na frente da irmã, ele morreu sem trair a pátria. Os patriotas, os que amam o povo, os que lutam pelo povo, não são fofoqueiros. Os que amam a pátria, os que amam o povo, os que lutam pelo povo, não traem. Os que amam a pátria, os que amam o povo, os que lutam pelo povo, não são dedos duros e nem fofoqueiros. Contra seu próximo.